Bom pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui. Bom, hoje vamos começar mais um trabalho aqui no Golfão. Hoje vamos instalar a bomba da Mercedes, certo? Instalar a bombinha da Mercedes, fazer a linha de combustível aqui e vai ser só o ouro. Beleza? Ficou até a orelha agora de álcool. Ficou desempentado. Minha mangueira sua estava entupida, por isso que não alimentava. Olha aqui, a mangueira dobrada. Ainda veio um quilo ainda? Ainda veio um quilo, dá uma olhada aí. Caraca! Aí, ó, ó, mangueira amassate, ó, amassada. Ainda veio 9.4, quase um quilo. Se não fosse amassado, então, meu Deus, ia vir 10 quilos. Cuidado para não dar pancada na bomba no chão. Vamos ver se nós já passamos, já. E lá, se ela vai sair lá em cima, é bom? Não, agora não posso, cara, eu estou filmando. Espera aí. Vai! Espera aí, cara. Nada. Opa! Espera aí, espera aí, espera aí. Vai! Graças a Deus. Espera aí. Vai funcionando aí, devagar. É, só o olho, pessoal. Espera aí. Próximo passo. Radiador. Aí, já era. Já era, né? Pode soltar. Deixa um pouquinho de volta. Fazer o que agora? Olha os pneus, pessoal, olha. Os quatro, zero. Novo, 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 novo. Agora, me dá uma chove Philips. É. Isso aí. Aí, ó. Bomba no lugar. Parafusado no assoalho. Com uma borracha, para não drificar a bomba, certo? Parafusado por cima. Agora, a frente ali, ela vai sair, vai dar a volta. E vai vir no filtro. Tá? E essa aqui, vai para a entrada da bomba original. Então, a bomba original vai vir, vai empurrar aqui na bico. Pá, pá, pá. Empurra no filtro. Pô! Vambora! Turbina, pressão. Escapamentão, ó. Doze e meio polegada. Aí. Só alegria. Olha o tamanho da talha. Olha. Então, para quem... Para quem fala assim, mas peraí, a bomba está antes do filtro. É, galera. Só que tem um filtro lá no tanque, que é da bomba original, entendeu? Então, eu chamo pré-filtro. Então, não tem B.O. Certo? Esse que é fácil, não é fácil não, hein? Sempre tem uns imprevistos, ó. Compramos um tipo de mangueira, balflex. Melhor por de lá para cá. É. Vazou. Trocamos a abaçadeira. Vazou. Colocamos. Colocamos a outra... Comprou outra mangueira. De oito, eu falo? Isso. De oito milímetros. Aí resolveu um canto. E não resolveu o outro. Agora vamos trocar de novo para acabar o vazamento. Rapaz, você está doido. Depois fazer um pré-acer de novo, hein? E dinamômetro. Não sei que dia. Bom, vamos lá. O barbudim e o não barbudim. Bomba no lugar. Tudo certo agora. Vamos fazer o acerto agora para... Quantos quilos, fala? Dois quilos e meio no pé. Dois quilos e meio no pé. Você vai ver... Borracha fritar agora, tá? Sei que falaram que o meu carro é fraco. Aí agora você vai ver agora. Dois quilos e meio no pé. Não, nada a ver, irmão. Zoeira, brincadeira. Não vai andar com cem gramas só. Zoeira, brincadeira. Só para espirrar mesmo. Só quero para espirrar. Não quero força. Não, o som é só para dar um gravinho. Só isso, só mais nada, não. Verdade, verdade. Não. Vamos ver como é que vai ficar aí. Esse carro ficou bom, né, caro? É, o carro liso, né, rapaz? É, só preciso arrumar o Marcelo, arrumar para mim o negócio do coxinho ali, do suporte. Porque está com esse foguinho de nada, né? E o escapamento batendo, você viu? Porque os caras montaram o escapamento, não ficou legal. Vou levar no RoboScap. Para eles colocarem certinho para mim. Vamos lá, vamos lá, de novo. No mesmo batidão. O pré-acerto feito, só com o detalhezinho, só. E o giro dele vai abrir mais? Não sei que manda. Já está com 800 km já? Sim. E vamos, que vamos. Já veio um quilo. 4 mil RPM já veio um quilo. Aí, galera, 4 mil RPM, contadero, já veio um quilito, já veio um quilo de sal. Vai vir de arroz? Vai. Sempre está doido. Aí, Udi. Abraço para o Sebo, Vitão, Rogério. Abraço para o Diegão, Ramos, para o Cowboy. Sempre assiste o vídeo, galera. O Ivan, todo mundo aí. O Emerson lá de Sorocaba, o Dino, o Laércio. Ah, quem mais? O Fiote. Pessoal todo aí, abração aí. Da G3A, G3S, MK3 Lobby, Street for Fun, todos aí. MK3 Família, CO. Ao David também aí, ó. Está sempre curtindo o canal. Tem o canal dele também, David Torres aí, ó. E vamos lá certinho, ó. 400 RPM já veio um quilo. 4 mil. Hã? 4 mil RPM. 4 mil RPM já veio um quilo. Entendeu? E aí, ó. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau.